A minha vida, a minha vida, como um anjo Reclado de pergura e de paixão Quero ouvir Encanto e sedução, doce aventura Tudo que eu cura Você desechou o chão do meu coração Você! Vou olhar em você de malícia Desenvolver ação E me cobre de amor e malícia Desenvolver a mão Escorra pra você Pra mim é você Desenvolver a mão A minha vida, a minha vida, como um anjo A minha vida, como um anjo Não vai mais tão te amando Por favor, não me deixe só A minha vida, como um anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E ser só você e eu A minha vida, a minha vida, como um anjo E eu vou olhar em você A minha vida, como um anjo E eu vou olhar em você Desenvolver a mão E eu vou olhar em você A minha vida, como um anjo E eu vou olhar em você Não vai mais tão te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir meu sonho E ser só você e eu Ai, 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 ai A minha vida, como um anjo A barriga está chegando, o mundo acabou, não me deixe só A barriga dentro dos olhos, eu não sei que vivemos fome De ser um sal, você que é A barriga está chegando, a barriga está chegando Por favor, não me deixe só A barriga está chegando, o mundo acabou, não me deixe só Eu não sei que vivemos fome De ser um sal, você que é